Oração da meia-noite, que Deus e os céus te guardem, prepare o teu coração para nós fazermos a poderosa oração da meia-noite. E nós estamos em uma forte campanha todas as madrugadas desses últimos dias do mês de agosto. Estamos orando o Salmo 91 três vezes em todas as orações da meia-noite. Estamos fazendo a poderosa campanha vencendo o inimigo pelo Salmo 91. E muitas pessoas já têm contado testemunhos de bênçãos, de libertação, porque têm incluído o nome dos familiares que estavam no vício, em tribulações. Incluíram o nome desses familiares nos comentários e Deus já começou a operar. Aleluia! Eu quero que você prepare o seu coração, independente do momento, horário que você esteja ouvindo esta oração. Pois o segredo desta oração não está no momento que você ouve, mas no momento em que ela é feita. E nesse momento, meia-noite, nós estaremos orando ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. O Salmo 91 tem uma frase profética no meio do Salmo 91. Exatamente no versículo 9. Deus diz, Todas as pessoas que dizem isso são abençoadas. O Senhor é o meu refúgio. Aleluia! Essa é a frase que eu quero que nos comentários você escreva. Você vai escrever o seu nome completo para a oração e logo depois a frase, O Senhor é o meu refúgio. Amém? Se não deixou o seu gostei ainda, clique em gostei. E se você não se inscreveu, clique também em inscrever-se, para que você não perca nenhuma oração da meia-noite. Você não vai pagar nada por isso. Clique em inscrever-se, que está em letras vermelhas. Ative as notificações e vai ser só bênção na sua vida. Prepara! Estaremos agora orando três vezes o Salmo 91. Repita essas poderosas palavras comigo, mentalmente ou com palavras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-ás com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, Para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, Para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo mais uma vez. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa. Cobreteais com suas penas E sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, Nem da seta que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, Nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, Para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, Para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a ráspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo a terceira e a última vez. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, Pois ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas E sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, Nem da seta que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, E dez mil à tua direita, Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, Nenhum mal te sucederá, Praga nenhuma chegará à sua tenda, Porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito, Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, Para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, Calcarás os pés, O leãozinho e a serpente, Porque a mim se apegou com amor, Eu o livrarei. Poloei a salvo, Porque conhece o meu nome. Ele me invocará, E eu lhe responderei. Na sua angústia, Eu estarei com ele. Livraloei, E o glorificarei. Sacialoei com longevidade, E lhe mostrarei a minha salvação. Nosso Deus e nosso Pai, Nesse momento de oração, Eu levanto agora, meu Deus, Uma grande oração, Um grande clamor, E nós estamos agora reunidos, Em dezenas, centenas e milhares de pessoas, Que formam uma corrente poderosa de oração. A corrente vencendo o inimigo, Pelo Salmo 91. Nesse momento, meu Deus, Pessoas no Brasil, E fora do Brasil, meu Deus, Em outras partes deste mundo, Estão se apegando contigo em oração. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Que o Senhor venha agora, E de encontro a cada pessoa, Que abre o coração, Que se apega na mesma fé, Pois todos nós, Estamos buscando a um só, Ao Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Meu Deus, Neste momento, Eu declaro, Venha, meu Pai, Vencer o inimigo, Pelo Salmo 91. Que o laço venha a ser cortado, Que o laço de doença, Enfermidade, Tribulação, Obras de encantamento, Obras de bruxaria, Caiam por terra, Não prevaleçam, Batam em retirada, Pelo teu poder, E pela tua unção. Eu declaro, Que a paz do Senhor, Tomará conta deste coração, Da casa, Do lar desta pessoa, Levante a sua mão direita, Diga assim, Em nome do Senhor Jesus, Pelo Salmo 91, Diga, Eu vencerei, Todo inimigo, Todo levante do inimigo, Contra a minha vida, Contra a minha casa, E contra a minha família, Ore assim comigo, Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, Venha a nós, Ao vosso reino, E seja feita a sua vontade, Assim na terra, Como nos céus, O pão nosso, De cada dia, Nos dai hoje, Perdoe as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos, Aos nossos devedores, Não nos deixes cair, Em tentação, Mas livra-nos do mal, Pois teu, É o reino, O poder, A honra, E a glória, Hoje, Amanhã, E para todos, Sempre, E você, Diga, Amém, E diga, Graças a Deus, Ovelha querida, Creia na sua vitória, Creia no milagre, Nós estaremos fazendo, A poderosa oração, Do Salmo 91, Todas as madrugadas, Meia noite em ponto, Até o final do mês de agosto, Não quebre, Vai ser bênção, Eu gostaria, De pedir a você, Que é minha ovelha do Youtube, Que você agora, Que já está debaixo da bênção, Compartilhe, Esta oração, Com doze pessoas, Doze pessoas, Que você conhece, Que precisam ser abençoadas, Além disso, Se você tiver Instagram, E você puder, Que você colocasse, Nos seus stories, E também, Compartilhasse no Facebook, Vamos espalhar, Esta oração, Existem muitas pessoas, Que precisam, Estar debaixo desta bênção, Que Deus, E os céus, Te guardem, E que Jeová Rafa, Te abençoe, T Folha, E aí, Legenda Adriana Zanotto